Esse é um convite, né? Que é um convite que foi o convite do Big Brother. Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Porque, gente, hoje eu vou trollar a galera aqui da casa. Eu vou chamar eles pra conversar e eu vou falar que eu preciso passar um assunto bem sério pra eles. Eu vou falar que eu vou entrar no Big Brother. Exatamente, gente. Vocês sabem que no Big Brother tá entrando aí alguns influenciadores e tal. E eu vou falar que eu fui chamado e que decidi entrar, né? Que foi uma decisão difícil de tomar e que eu não falei com eles antes porque eu não podia revelar, né, esse segredo. Então, vamos ver qual vai ser a reação deles. Cara, vai ser muito engraçado, vai ser muito massa mesmo. E é isso, deixa muito joinha, 100 mil likes é a meta. Se inscreve no canal pra você não perder nada e lembra dos horários. Meio dia, duas e sete, tá? Esses são os horários de vídeo aqui no canal. E fica ligadão essa semana, gente, porque vai sair muita coisa massa. Vai vir gente nova gravar aqui comigo. Vai vir alguns amigos meus também pra gravar, amigas. Vai ser super legal. Então, fiquem ligadaços aí porque eu tenho certeza que vocês acompanham esse pessoal e vocês vão gostar. Fechou? Então, é isso. Agora, vamos lá. Eu vou posicionar a câmera e vou chamar o pessoal pra trocar essa ideia. Então, eu gosto pra vocês, na verdade, que eu ia até falar muito disso e tal, mas acabou que eu não podia, né? Eu não podia revelar essa ideia que eu conheci. E aí, por que a empresa já montasse e tal, e aí agora eu não posso falar. É, tipo, eu gosto que já vai acontecer amanhã. Eu, um mês atrás, eu conheci um convite, né? Que é o convite do Big Brother. Ah, sério? É. Que mentira. E aí, assim, eu fiquei muito na verdade, eu sei o principal, não, porque a gente tem que saber se não vale a pena. É, conversando com meus pais, eu tava pedindo pra eles não faz com você porque, tipo, às vezes, sei lá, eu converso com a mamãe, não sei o que. Tá, não vou saber quando você confia, não sei o que fez. E aí, eu decidi, ó, uma semana que eu ia participar, né, aí eu conversando com eles e, tipo, tudo certo. Mas eu entendi que ela não tem mais tempo da vida. Ok. Você vai pra lá, você vai deixar de mostrar o vídeo. Eu vou falar que, na verdade, assim, eu vou deixar a Matheus alinhada pra soltar, tipo, umas vinhentinhas, entendeu? Do próprio programa. O ar, assim, legal, porque você vai tá lá, ficando, né? Mas ele vai, então, já, o tomou. Ô, a gente tem que fazer um tirão, não. Vou mostrar a visita aqui, cara, de cara. Não, cara. Nossa, eu vou deixar um... Não, óbvio. Fazer um tirão de letra, essas coisas. Mas não, por favor, porque eu nunca vi. Meu padre é um padre de brother. Já devem ser fazer um vídeo de reação. É. Nossa, eu acho que você vai ficar tão mal. Nossa, a minha grande que tá assistindo você de uma palavra. Não, eu já tenho. Você vai se estressar, amigo. Ah, por quê? Você vai se estressar? Não, eu tô indo, eu tô indo com a cabeça de tipo. Nossa, é isso. É, é diferente. Ah, eu vou, mas, a gente vai ficar. Eu acho que vai ficar, eu quero que ele sai pra fazer nada. Eu não vou mandar pra falar, não. Você vai fazer nada? Ah, se você olhar lá, eu tiver, você ver um caderno aqui, eu tô pensando que deve. Nem pode ter que fazer um caderno, é verdade. Mas, você vai, como realmente te conhecer, que você é assim, você vai fazer um parque. Ah, eu não sei, não, velho. Ah, imagina. Ah, imagina. Não, não é legal. Você nunca fez isso, né? Não, não. Não, você quer ganhar um brim do meu carro. Não. Obrigado. É, eu fiz uma coisa que tá feliz. Gente, mas deixa aí. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Você pensou bem. Você pode fazer um maluco, você tem que ver aqui. É, eu, eu? Não, não, não. Não, não, não. Tá, mas é porque eu acho que eles são uma coisa que eu tenho de isso. Assim, e eu não ia cuidar, eu acho. Agora, às vezes, tipo assim, ele tá querendo dar muito pra gente. Gente, eu acho. Mas se você tem que deixar o canal ajudado, ele fala... Ele não vai deixar. Não vai conseguir postar três vídeos por dia lá. Esse é o que eu fiz. É o que eu fiz. É o que eu fiz. É o que eu fiz lá toda noite. Não três vídeos, mas é... O editor vai fazer. O editor vai fazer. O editor vai pegar e vai colocar, por exemplo, ai... É... A gente pode também que a gente reage... É, mas a gente pode invadir o canal do Pedro. A gente pode invadir o seu canal do Pedro. Aí a gente fica reagindo com você às provas do líder de resistência. A gente bate lá, hein. Tá, valeu. Entendeu? Aí ele vai postar mais vídeos no dia. Meu amigo foi pro BBB e peguei a McLaren dele escondido. Exato. Mas é isso aí. Tipo... Você vai ter que passar a aula? Eu vou embora hoje à noite já. Caralho! Mas eu tive um recorçado com a gente lá nos... Não entendi. Não entendi. Não entendi. Eu sei que eu vou começar a conversar com a noite. Conversar com a noite. Passou? Não. Conversar com a noite. Não. Não sei. Eu vou fazer com a noite. Vou fazer um negócio que eu disse que tinha que ir. Quem só vai fazer com a noite? No pessoal vai farei a noite. Pessoal vai fazer com a noite. E não é para eu conseguir que a noite eu não tinha que ir. Quanto aí pra gente? Não tem pra gente. Você pode levar coisinha daqui ou só a uma... Se a gente pode dar uma foto nossa pra levar. A gente mostra... Olha, esses meus amigos são... Eu não sabia disso aqui! Mas eu não sabia se ia aparecer lá no... Foi a primeira vez que você fez... É a sua pessoa, né? Eu podia desencarar do programa também. Ah, então eu não sei! Mando! Eu não pensei nisso! Alguma coisa, você tem alguém lá? Várias pessoas já se pensaram de lá. Saíram de lá... Muita gente já acertou. Mas eu acho que você vai ser bom nas provas de resistência. Se você tem um lado compromisso. É, porque você é bem competitiva. Ele já faz essas coisas no canal. Exatamente. Aproveita pra treinar. Nossa, seu canal foi super treino. Foi bem pronta. Gasta energia. Vamos cantar. Gente, incrível. Gente, incrível. Tio, tu, emo. Só decidiram falar da maneira. Rorce, vai lá no programa. Eu não posso ir junto. Agora ele vai passar pra mim, então. O João Pai. Eu acho que você vai também. Ó, o João Pai também. Gente, você é cabeceta. Que é a sua cara. Espero que ela vá ruim com o vareirão, né? Nossa, o vareirão vai ser o mais intenso da vida. Nossa. Mas a gente só tirou uma arte de balada. Eu vou ter que comprar aquele negócio. Porque eu não posso falar. No. Se ela tem que gostar. Eu não tenho que gostar. Eu amo todo mundo. Não, mas... Eu não tenho que gostar. Mas a gente... Mas a gente tem que gostar. Você não vai ficar com a cabeça. Você não vai ficar com a cabeça. Não, mas pode ser que a gente não vai ficar com a cabeça. Tem. 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 Não. Eu tô subindo. Tá bom hein. É brincadeira. Pegadinha do vareirão. é só zoeira mais uma zoeira saudável tá eu não achei nada saudável só brincadeira é óbvio que eu quebrou minhas expectativas que eu tava criando nossa queria muito eu ficaria lá uma semana você ia ficar porque o tanto que a gente ia fazer de coisa não é você não tá entendendo agora eu já tava planejando bom mas enfim gente é não eu acho que primeiro assim é muito difícil né já já sempre falei isso mas eu digo se por algum acaso eu falo assim não eu vou eu acho que eu vou ganhar uma coisa ah você fala isso mas às vezes eu caio no outro da galera mas dizem você nas festas do tanto que você vê imagina você ganhando as provas a nossa nossa senhora imagina você cozinhando enquanto o chão lá na louça nossa senhora a parte da unha dele é comida para ele que vai fazer a amizade bom mas gente é isso tá foi uma brincadeira uma zoeira uma trollagem a Carol você tá feliz porque é que eu sou muito vidrada eu ia achar que eu não entendeu bom mas é é isso gente eu espero que vocês tenham curtido o vídeo se vocês gostaram não esquece de deixar o like 100 mil likes é a meta se inscreve no canal esse vídeo do rodinho por favor da calça manda, vai que ele me convida é? você tá divino já tá divino já tá divino já tá divino vocês não podem então gente é nós segue geral aqui ó segue todo mundo segue todo mundo valeu, falou aqui não saiu o vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui são vídeos bem legais tenho certeza que vocês vão gostar bastante então clica aqui rápido pra vocês darem assistir tá? sobe demais, sobe de top clica que é nóis e aí